e fala aí pessoal tudo beleza olha filha da mãe bem na minha introdução velho tudo beleza aí com vocês pessoal tinex gameplays aqui tô de volta no gta sandras a gente ficou bastante tempo sem jogar gta sandras aí é o último vídeo foi no modo online é e hoje vem trazendo modo offline aí com essa câmera aqui de tipo gopro aí que eu regulei aí certinho abrir aqui o painel dela e cara que dessa cb300 a de zoeira já em de tirações para abordar ele vamos abordar ele então eu regulei essa câmera certinho a encosta filha da mãe agora vamos ver se vai ficar de brincadeira com a minha cara eita carambola sair em cima do carro velho é um vetade vão falar que ele tá de forma agressiva não tirar a primeira pessoa não pedir habilitação dele nem montou um monte de cara aí ó tá válido mesmo assim velho minha vontade e opa perseguição é só vai ver o cara da cb300 aí ó xr e 300 com a cb300 em conviver quem pode mais bom Vamos lá, pelo acompanhamento, o dívida tava tudo certinho, mesmo assim, eu falei pra vocês que ele tava com gracinha, velho, mesmo assim, depois que eu ia liberar ele, ele pegou e saiu correndo Agora é contar com o tombo dele Vamos, vamos, bora, 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 bora Vamos fazer esse acompanhamento, filha da mãe, velho, agora que esse cara cair vai dar trabalho, hein Vai Vamos lá Vamos, 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 bora, bora O cara nem é que tá achando que vai fugir, pessoal, da rocan Aqui não tem pinote perdido, velho Pode achar que pilota, mas não vai ter boca não Olha, derrubou o poste A gente tem que dar uma freada aí, né, porque pode ter esse vício atravessando a rua e a gente acabar quase ferindo alguém, olha, filha da mãe Olha só, nossa, ela puxa bastante, tem um torque bom Filha da mãe, velho Tá fazendo um trabalho demais, já Vamos, 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 vamos Eita, caramba, deixa o poste aí, né Vamos lá, pessoal, estamos fazendo um acompanhamento, ele tá voltando pra área aí do... do Grove aí, que tava passando, né, lá próximo ao CJ Ainda puxa no grau pra ele se ele marcar, ó Aqui é rocan, velho Ó, ó Ô, caramba, achei que ia dar certo, velho Achei que eu ia conseguir bater na roda de trás dele, se batesse eu ia conseguir rodar ele e derrubar Vou desligar essa sirene um pouco Que já tá cansando, vamos Filha da mãe Apoio Apoio Filha da polícia, velho Foi a pro teclado, passei direto Tentando lembrar qual que é o comando de pedir apoio Eu acho que não dá, velho Tem até algum meio de... Reportar aí na rede que a gente tá em perseguição Mas eu não sei Vamos ligar de novo a sirene E dar mais emoção O cara tá dando volta, velho Vamos, vamos, motinha Já estamos no empalço dele de novo, hein Já estamos no empalço dele de novo, hein Já estamos no empalço dele de novo, hein Ó, passando em cima da Growth Pegou a rodovia, hein Filho da mãe, velho Filho da mãe, velho Filho da mãe, velho Esse cara vai dar trabalho, hein Pessoal Eu quero saber como que eu vou fazer, velho Pra... pegar esse cara, ó Tá achando que vai fugir Tá achando que vai fugir ali Tá achando que vai fugir ali É muito enganado Só a gente conseguir Vai, para aí, ô Meu da mãe, cara O cara que joga bem, tá até, velho O Dessa ia dar uns tiros nesse cara, velho Dá vontade, né, né Opa O que é que eu fiz? Opa, voltou Vamo lá Ah, cara, filha da mãe, velho. Não cai. Vamos, 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 vamos. Se ele não cai, nós também não podemos cair. Vamos, 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 vamos. Vamo lá. Ih, cara, deixa eu cair ali, ó. Contra a mão. Opa. Ah, já veio parar nessa cidadezinha do interior, velho. O cara é bom, hein? Bom espinote. Ele tá jogando de frente com o K. Voltando aí, ó. Pô, vamo passando o corrente e nós no acompanhamento, tipo maluco. Opa. Que maluco. Se ele vira pro lado que eu tô esperando ele virar, velho, eu sento uma porrada na moto deles. Mas é da hora, hein? Tudo bem com esse vídeo aqui, pessoal? Olha, bateu. Pensei que isso aí é alucinado, velho. Carinha na motinha. Acorde o trepão. Tá lá na frente, ó. Já vimos ele lá na frente. Vamos limpando aqui. Virou nessa. Caramba, velho, que lugarzinho que ficaram... Oh, filha da mãe. Preocupa não, pessoal. Você não vai pegar o pinote, não. Sei que isso é um difícil, hein? Sei que isso é um difícil, mas é assim que é bom. Eita! 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 Caramba! Ah, que merda! Ele não cai não, velho. Vamos lá! Oh, caramba, bola, velho. Tipo, apertei o comando ali, deu ordem pro carro parar. Aí, bugou aí, ó. Vai, 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 vai. Acho que esse cara deixou aqui, hein. Tô indo a puma aqui, nem sei. Olha lá, vai subir aqui, ó. Cadê ele? Lá na frente, velho. Esse elemento tá dando trabalho danado, cara. O que merda, velho? O que merda, velho? O que merda, velho? Não sei o que fazer, hein, pra esse cara cair. O cara não cai, ó. Olha esse bosta, velho. Vai, 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 meu tio. Vai. Vai, 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 vai. Vamo lá, rocanzeiro. Vamo lá. Vamo lá, rocanzeiro. mas não cai cara vai 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 sai 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 que agora vou pegar exclusão caiu 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 bom pessoal infelizmente o jogo acabou crachando ali a voltei agora mas vocês o que a gente pegou o cara ele caiu lá na hora que eu apertei para fazer a prisão lá o jogo cachou é mas bom acho que não tem mais nenhuma que é rio aí pra gente vamos só dessa assistência aqui é o policial e aí a gente encerra o vídeo que eu acho que foi bem grande aquela perseguição não visualize ainda não só da assistência aqui ó toda essa assistência olha parou tia eita caramba tem assistência melhor que essa velho é este vão já era vai vaza fora daqui sem aglomerar vai já era pessoal então é isso aí espero que vocês tenham curtido o vídeo é aí tá nossa xre ó fez acompanhamento da hora em gostei bastante moto bem topo então pessoal é isso aí valeu falou abraços até o próximo vídeo e fui tchau Tchau, tchau.